Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. E eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Eu sei também que você, e eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém. Obrigado.